Olá, hoje eu estou aqui pela Glitter e nós vamos fazer um lindo estojo de EVA usando os produtos da Glitter. E eu achei aqui na Selga, olha o EVA lançamento que tem aqui na Selga, que maravilha! Eu vou trabalhar o prata com o verde. Esse estojinho pra lápis de cor, ele vai ficar 30 por 45. Eu gosto de riscar o EVA com uma agulha de tricô, porque aqui é fino, porém ela tem um... Ela é um pouco redondinha, então, ela não... Ela vai riscar e não vai ficar furando o EVA. Então, vamos lá. Vou marcar aqui, ó, 30. Então, eu vou colocar esse aqui, que eu já risquei, tá tudo certinho. E vou riscar, ó. Risquei, agora eu vou e corto, ó. Aqui, pra você cortar bem direitinho e não perder a reta, o que que se faz? Além de você estar cortando em cima do risco, olha sempre a ponta da tesoura, você não perde a reta. Ela vai retinha e sem problema, ó. Fixa o olhar na ponta da tesoura. Bom, agora, pra colar, aqui, nós vamos usar cola de EVA da glitter. Essa cola, ela é excelente, ela não vai descolar, é muito boa. Só que, ela não é cola instantânea. Então, nós vamos... A gente passa e aqui, nesse caso, você pode passar e colar, tá tranquilo. Se for uma coisa que você precisa demorar, colar rápido, você vai passar, esperar um pouquinho e depois colar. Nós vamos fazer isso aqui também. Primeiro, você vai passar bem em volta, não pode deixar nem um pedacinho aqui, olha, tá vendo? Tá vendo? Passa bem direitinho em volta, ó. Por quê? Porque aqui não pode aparecer sobra, assim, falta de cola, pedaço sem colar. Não pode, tem que ficar bem legalzinho, bem direitinho. Tá vendo? Ó, passou a cola. Agora, aqui, a gente dá uma sujada, assim, ó. Aleatória. Não precisa ser nada certinho. Venho aqui, ó. Agora, assim, direitinho. Ó. Vou deixar bem certinho. Aqui, se sobrar um pedacinho, a gente corta, né? Ó. Então, agora, assim, eu vou calcar. Olha, que que é V.A. lindo, né, gente? Muito lindo esse. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro. Você pode colocar os lápis nessa posição ou nessa. Eu gosto de colocar aqui, por quê? Quando você dobra, eles se caírem, eles não vão sair daqui. Se você dobra aqui e ele tá assim, ele vai ficar saindo. Eu vou fazer aqui, com uma régua, uma tira. Eu posso colocar essa tira com quatro centímetros. Bom? Fazer com quatro. Agora, aqui, se você quiser fazer mais fina, pode. Se quiser fazer mais larga ainda, também pode. Que não tem problema. Piscou. Agora, a gente corta. Eu vou marcar um centímetro. Vou marcar aqui, meio, depois um, ó. Meio, depois um, aí, meio de novo. Depois, deixo mais um centímetro. Depois, meio. Eu vou fazendo isso doze vezes. Depois de cortadinho marcado, nós vamos fazer isso aqui, pra quê? Pra colocarmos os lápis. Então, a gente vem aqui, ó. Você vai dobrar, vai deixar uma ponta, que essa ponta aqui é a ponta que eu vou colar aqui. Então, eu venho aqui, ó. Dobro um. Ó. A mesma distância que você deu lá de um centímetro. Entrou, dois, ó. Três. Seis. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu venho com ferro e vou só esquentar um pouquinho aqui, ó. Meu ferro tá bem quente. Não precisa ser muito quente, não. Ó, vou esquentar desse lado, pra ele ficar todo aqui, ó. E vou esquentar do outro lado, ó. Tá vendo? Pode fazer também com secador, mas aí, você tem que esperar mais tempo, tá? Vamos deixar esfriar um pouquinho. Ó, e aí, ele já fica assim, ó. Todo certinho. E agora, na hora de colar aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar um espaço do lápis, e aí, a gente vem mais ou menos com o lápis, olha. Vamos deixar o espaço do lápis. Nós vamos passar a cola aqui, ó. E vamos esperar um pouquinho pra cola secar um pouco, pra ela ficar quase que instantânea aqui. Então, vamos lá. Vai passar a cola, e aí, por quê? Se eu, eu posso usar a cola instantânea? Pode. Mas o que que vai acontecer? A cola instantânea, ela vai, é, quebrar o EVA. Então, a proporção que você vai usando, o que que vai acontecer? Ele vai rasgando. Então, essa aqui, a durabilidade vai ficar pequena. Enquanto a cola de EVA da Glitter, ela não vai trincar. Ela vai ficar legal, e vai durar, porque você pode colocar, tirar o lápis, tranquilo, sem problema. Enquanto eu espero ela secar um pouquinho, o que que eu faço? Vou fazendo outros detalhes. Então, nós vamos trabalhar também com tecidinhos. Eu vou fazer duas bolsinhas. Uma pra régua, e a outra uma bolsinha pra guardar borracha, essas coisas, né? Você vai pegar a régua que você tem, eu vou pegar essa daqui, olha, eu vou fazer com uma régua bem larga. E aí, você vai cortar, ó, você vai riscar o tamanho, um pouco, depois um pouco maior, ó, você vai riscar ela duas, uma vez, e vai cortar, só que um pouco maior. Aqui eu vou deixar uma margem de costura, que aqui ela tem que ficar maior pra poder a régua entrar, né? Eu vou fazer uma bolsinha, toda com a cola pano. Eu vou deixar aqui um pedaço maior, pra gente fazer uma tampinha, ó. E aqui, eu vou fazer o que? Eu vou dobrar esse pedaço, ó, bem no risco, um pouquinho depois. Pode ser um pouquinho depois, não tem problema, ó. E vou continuar aqui. Porque aqui, se ela ficar maior, é bem melhor do que ela ficar muito justa. Porque isso vai pra mão da criança, e a criança vai poder tirar com facilidade, sem problema. Certo? E o bolsinho também é aleatório. Vamos fazer um bolsinho aqui, desse tamanzinho aqui, ó. Aproveitar esse pedaço de tecido, e a gente faz o bolsinho. Bom, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colar aqui, ó, com a cola pano. Antes de colar, você dá uma olhada, vê se ela tá do tamanho legal, ó. Esse aqui tá bem, mas eu preciso de colar bem na pontinha, né? Então, vamos lá. Aí, eu vou colar agora com a cola pano da glitter. A cola pano da glitter, ela serve até como máquina de costura, porque ela cola divinamente bem. Ó, bem na pontinha, com o bico aplicador, você passa, ó, e não descola. Essa cola, você pode fazer bainha de calça jeans, que ela não vai descolar, você pode levar pra máquina, que ela não descola. Ó, aqui, você vai passar um pouquinho só do meio, ó. Eu vou colar só de um lado, do outro, não. Olha. Certo? Ó, e venho aqui e fecho. Enquanto ela seca, eu acho que aqui eu já posso trabalhar, já. Ó, olha, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou prender ela aqui, aí venho, ó, com essa parte, eu vou prendendo devagarinho, aí você vem prendendo aqui, ó, e aqui. E agora, você vai ajeitando, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos fazer o bolsinho. Aqui, a gente vai fazer o bolsinho assim, pode ser assim. Só que nós vamos fazer esse acabamento por fora. Aqui, ó, primeiro, pelo avesso, como se a gente estivesse costurando mesmo. Então, ó, eu vou vir, é só até aqui, porque eu preciso de uma tampa. Como eu preciso de uma tampa, antes eu vou fazer uma bainha aqui, olha, uma bainha bem legal, porque essa parte aqui é a parte de dentro. Então, nós vamos fazer uma bainhazinha, ó, com a própria cola. Se você quiser adiantar a secagem da cola pano, ó, usa o ferro. Quer ver? Ó, você vem aqui, coloca e passa. Ó, pronto. Esfriou, tá perfeita. Então, agora, a gente vai passar a cola, ou vamos deixar uma beiradinha, ó, pra tampa, né? Vamos passar a cola aqui. Passar a cola. Não preciso de até o final, só um pedaço. Mesma coisa do outro lado. Pode vincar, pra você saber direitinho o lado. Ó, vem aqui. Mesma coisa. Vamos acelerar a secagem. Bom, o bolsinho eu já desvirei. Vai ficar, ó, tá vendo? Uma beiradinha, que é normal da hora que eu colei. Então, eu venho aqui, ó, e vou colar esse pedacinho também, ó. Colei aqui. Aqui, se você quiser fazer um acabamento, pode colocar uma cianinha, né? Pode fazer até com a própria squeeze. E vou fazer também aqui, na tampinha. Olha, eu vou fechar aqui duas vezes. Ó. Vou fechar a primeira vez. Ó. Passar no ferro. Vem no ferro, passa pra você poder adiantar o trabalho. Ó. E eu vou passar de novo a cola pra fazer essa pontinha bem bonitinha. Ó. Tá vendo? Tá o nosso bolsinho pronto. Ó que bonitinho que ele ficou. Então, ele vai entrar aqui, ó. E aqui, nós vamos desvirar. Desvirar. Ó. Tá vendo? Ó, desviramos. Bom, eu quero uma tampinha aqui também, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um pedacinho aqui, ó. Você vai ver o tamanho da régua. Vai colocar a régua aqui dentro, pra você ver direitinho. Ó. E aí, eu vou ver a altura da régua. Eu vou entrar um pouquinho mais que a régua. Vou deixar a régua um pouquinho pra fora, ó. Bom, aí, ó. A gente cortou. Eu colei aqui em volta, direitinho. Olha. Entra a nossa régua. Normalmente. Olha, tá vendo o pedacinho da régua? Porque agora, você vem aqui, ó. E tampa. Nós vamos... Pode colar um velcro. E agora, nós vamos ver o meio dela. É esse aqui, ó. Eu tenho marcado aqui. Então, eu venho, colo esse aqui. E vou colar a minha bolsinha aqui, ó. Você pode colar duas bolsinhas, faz uma menorzinha, coloca aqui. Coloca essa no meio. Eu vou colocá-la aqui no meio, tá bom? E aí, eu vou usar a cola pano. Ó. Eu vou passar a cola pano aqui, todinha. Olha. Aqui, eu tô colando um pouco mais, porque isso é manuseio de criança. Então, a gente tem que olhar esse detalhe, porque elas trabalham mais rápido do que a gente, né? Então, olha. Coloca aqui. E vem com essa aqui também. Mesma coisa, ó. Passo, colo aqui. Só tomar cuidado pra não deixar a cola passar pro outro lado. Colocar excesso de cola, uma quantidade excessiva, pra ela não passar do outro lado, porque vai colar. E agora, nós vamos trabalhar a parte de dentro, de fora. Ó. Vamos fechar aqui. Olha, ela fica assim. Eu vou fazer uma parte pra colocar aqui. Posso usar até essa daqui, mas eu vou diminuir, deixar ela mais estreita. Isso aqui não tem um tamanho. Ah, que tamanho que eu faço? Faz um tamanho, mais ou menos. Não precisa de se preocupar com essa questão de tamanho. Faz o que você... Depende também do tamanho que você vai fazer ali, porque você pode fazer menor. Essa aqui é um pouco mais larga. Ó. Depois eu vou dizer qual a medida que eu fiz essa daqui. Que eu não medi. Vocês viram que eu não medi. Esse aqui ficou... 5,5 por 19. E eu vou fazer a alça aqui também. Então, eu vou fazer... Agora, essa eu vou fazer ela dar a largura dessa régua, ó. Ó. Vou fazer um pouquinho maior que esse tamanho de régua aqui. Então, vocês podem fazer... A largura que vocês acharem que tem mais segurança... Do tamanho da sua peça. Pra esse aqui... Deixa eu ver a largura que ficou aqui agora. Ah, 30 por... Sim. 4 por 4. 30 por 4. E vou colar essa parte aqui, aqui, ó. Pro lado de cá. Só que aqui eu vou colar bastante. Um pedaço bem grande. Por isso que eu peguei um pouco maior. Eu vou colar aqui com a cola de EVA da glitter. Vocês encontram aqui na selga. Ó. Aqui eu vou passar bastante cola. Até porque eu estou trabalhando com EVA com glitter. Então, eu tenho que colocar bastante cola pra ele ultrapassar esse glitter que tem aqui. Tá? Eu venho aqui e coloco ele. Essa parte, eu tenho que deixar um vão aqui. E eu preciso de colar bastante. Por quê? E quanto mais eu colo aqui, mais ela prende. Então, eu tenho que deixar um pedaço bem... Bem grandinho de colo. Colado. Ó. Bom, colamos direitinho, né? Agora, a gente vai trabalhar aqui. O que que eu fiz? Eu peguei um tecidinho que tem umas bonequinhas. Olha. Eu já recortei as bonequinhas. Olha que bonitinhas. Ó. E também, se você for fazer pra homem... Olha os tecidinhos que tem de carrinho. Então, se for pra menino, é só colocar os carrinhos, né? Vou pegar o tecido verde. O gabarito da Wickerabalti, flor de pétala redonda. Que é esse gabarito aqui. Nós vamos riscar de fora pra... Vamos colocar de dentro pra fora. Essa florzinha pequenininha, ó. Uma, duas, três. É a terceira. Tá? De dentro pra fora. A terceira. Então, a gente vai riscar essa florzinha. Olha. Isso aqui vai muito do que você vai fazer depois do... Dependendo do seu... Da sua figura. Tá bom? Vou dobrar três vezes, porque eu quero essas três florzinhas. Vou dobrar três vezes, vou colocar a agulhinha e vou recortar. Tá bom? Eu já trouxe umas aqui recortadas. E aí, a gente vai trabalhar, ó. A gente pode trabalhar aqui. Olha que legal. Olha. E aí, eu vou colar essas bonequinhas aqui, ó. E eu vou colocar uma pra lá, outra pra cá. Porque aqui eu não tenho lado. Eu posso colocar do lado de lá, do lado de cá. Então, eu vou trabalhar a bonequinha de uma forma que ela vai ficar uma pra lá, outra pra cá. Essa aqui, eu quero colocar ela aqui, ó. Olha que legal. Agora, eu vou trabalhar com a cola pano. Por quê? Eu tô lidando com tecidos. Então, primeiro, eu vou colocar a cola pano aqui. Aqui, eu vou trabalhar um pouco mais. Olha. Tá bom? Quando eu trabalho com tecido, eu uso a cola pano. Eu posso colocar o tecido no vidro, na lata, em qualquer lugar. Tecido no tecido. Mas, ela só cola tecido de algodão, tecido sintético. Ela não cola. Não tem cola. É muito difícil a cola colar tecido sintético. Porque ele não tem aderência. Tá? Aí, colei aqui. Agora, nós vamos colocar as bonequinhas. Essa daqui tem várias pontinhas. Você tem que passar em todo o círculo. Não pode deixar, não. Tá? Não pode deixar nenhuma beiradinha sem cola. Porque, senão, ela vai soltando. Como o meio não tem cola, ela vai tirando de uma e passando. Vai, quando descola um pedaço, vai descolando. Rasgando um pedacinho. Que a cola, às vezes, não sai. Olha aqui. Eu vou botar ela mais pra lá. Ó. Aqui, tem um acabamento estranho. O que que nós vamos fazer aqui agora? E esse daqui também, né? Nós temos que fazer agora um acabamento bem bonitinho em tudo. Eu vou pegar a canetinha da Decorifix. Vou pegar o lado... Ela tem o lado fino. Olha. E o lado... Grosso. Eu vou pegar esse lado. Vou pegar o pincel chanfrado. Vou sujar. Ó. E vou vir aqui fazer a sombra. Ó. E eu vou fazer também no prateado, ó. Olha que legal. Toda em volta do prateado. Olha que deu uma vida legal. Olha. Fizemos tudo em volta. O que que nós vamos fazer? Trabalhar as florzinhas. Pra dar uma quebrada no brilho, eu vou usar a Squeeze Relevo da Glitter. Cor Beige. E aqui eu vou fazer só umas bolinhas, ó. Toda em volta dela. Olha. Só tem que tomar cuidado pra não fazer bolas muito grandes, né? Outra coisa. Se você não consegue fazer bolinha pequenininha, pega uma lapiseira, tira a ponteirinha, encaixa aqui e faz. Dá certinho aquela lapiseira de ponta bem fininha, 05, 07. Olha que lindo. A Squeeze seca rápido, você não precisa se preocupar com muito tempo, olha. Aí, agora, a gente fecha aqui, olha. Né? E tá pronta a nossa bolsinha. É só colocar os lápis e ir pra escola. Olha que coisa linda. E se quiser, pode colocar o nome da criança. Fica bem personalizado. Coloca aqui ou aqui. Tanto faz. Gostaram? Pois é. Uma excelente aula pra vocês. E até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.